Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jackson Lima falando e eu estou aqui para trazer mais uma aula, mais um vídeo, tá bom? E o desafio de hoje, calma aí, antes do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Galera, seguinte, a aula de hoje, na verdade é um desafio, certo? Onde vocês vão ter que confeccionar um brinquedo com materiais recicláveis, certo? Você vai confeccionar um brinquedo com materiais recicláveis, materiais que você tem em casa. Vai fazer o vídeo e vai mandar para mim lá no privado ou no grupo da escola, no grupo que você participa da escola. Esse brinquedo, eu vou dar um exemplo, um vai e vem de garrafa, um boliche, então pessoal, vocês podem fazer e confeccionar qualquer brinquedo. Pode ser um brinquedo também popular, como uma pipa, por exemplo, certo? Confecciona, manda lá no grupo o que eu quero ver, a criatividade de vocês. Vai ser bacana poder ver você aí confeccionando um brinquedo, principalmente galera, de materiais recicláveis, tá bom? Trabalhando aí o meio ambiente junto aí com a educação física. Fechou? Combinado? Tamo junto galera, jamais, nunca, se esqueça, gratidão sempre. Fique com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho